Bom dia, Rúdio. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, aqui em Três Lagoas, o decreto seguiu aí o que foi sugerido o governo do Estado, né? Como que foi? Como que tá aí pela... Aliás, não, perdão, nós estamos falando da... Nós já falamos, né, do governo do Estado que liberou então o uso de máscaras. Hoje você vem pra falar do anúncio da Petrobras, né? Que aí na capital também o preço da gasolina tá quase que indigesto. Pois é, Rúdio. Eu não sei como é que tá aí em Três Lagoas, inclusive futuramente se o pessoal quiser compartilhar com a gente aqui da capital, CBN Campo Grande aqui, o preço dos combustíveis aí vai ser de grande valia. Mas o anúncio feito pela Petrobras de aumentar o preço do combustível e do gás de cozinha na capital pegou a maioria dos campograndenses de surpresa. Ontem mesmo quem passava pelas vias aqui de Campo Grande conseguia ver filas imensas nos postos, não importava a região onde a pessoa tava. O valor percentual do aumento da gasolina foi de 18% e do diesel de 25%. Isso pode parecer pouco, mas pelo menos aqui na capital já foi o suficiente pra hoje resultar em postos com a gasolina a R$ 7,00 e superior. O óleo diesel foi outro destaque. O preço médio chegou a R$ 5,75 com o maior preço, ultrapassando os R$ 6,00. Alguns dados do índice de preços da Gas Pass mostrou que aqui em Campo Grande o preço médio nos últimos 15 dias da gasolina já foi influenciado por apenas um dia de preços altos, chegando a R$ 6,53, podendo ser encontrado em alguns postos a pelo menos R$ 7,00 e os preços continuam subindo. Apenas alguns estabelecimentos até a manhã de hoje aqui na capital não tinham atualizados os preços. Outros, inclusive, afirmaram que na noite de ontem a gasolina já teria acabado devido à alta procura. Em um comunicado divulgado pela Petrobras, ela disse que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, quase R$ 4,00, já que ela deveria considerar a mistura obrigatória de 27% de etanol e 73% de gasolina para a composição do combustível comercializado nos postos. E até mesmo a Ibovespa sentiu esse impacto. A Petrobras ganhou destaque com esse aumento, o impacto no reajuste de preço ao consumidor amplo, ou como a gente costuma conhecer o IPCA ou a velha inflação, deve se concentrar nesse mês e no próximo, elevando as projeções mensais de inflação, principalmente para março e para abril. O Rude é uma notícia bem triste, quem tem carro, quem tem moto, vai sentir no bolso, sim, Rude.